Música Ninguém viu, só porque é um vento chamado paixão Nos prometeu ainda ser furacão Derrubar, construir e testificar Secredos na perna Sem descanso, sem despertar Como a ave que faz o ninho Vem na mão de seu caçador Só porque existem mais coisas no ar Que o coração jamais sonharia a ver Sem parar de tornear Um homem tão diferente Que ninguém reconhecerá Só porque qualquer primavera Pode ser promessa demais E bem além do fogo que vai nos queimar Irá brilhar as luas de Júpiter E o sol tropical Vem ali no fogo que vai nos queimar Irá brilhar as luas de Júpiter E o sol tropical Poder dançar Nos olhos da fé O seu todo sonhar 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 E o seu todo sonhar Porque por causa da fé